Já de volta com novas informações. Comissão do Senado aprova reforma tributária e texto deve ir a plenário até a quinta-feira. Governo Federal estuda ampliar Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até 12 mil reais. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques é fácil. Um guarda municipal suspeito de comandar um esquema de pirâmide financeira foi preso no Rio de Janeiro. A gente vai para lá com a repórter Fernanda Sanchos que conta essa história para a gente. Oi Fernanda, boa tarde. Oi Giovana, boa tarde para você e para todos. As investigações começaram depois que 12 guardas sofreram, foram vítimas do estelionato e denunciaram o caso ao Ministério Público. O guarda municipal foi preso em casa na Zona Oeste do Rio e 500 mil reais em bens foram bloqueados pela Justiça. As vítimas investiam dinheiro acreditando que tudo seria aplicado na Bolsa de Valores com a promessa de rentabilidade de 5% ao mês. A organização criminosa teria movimentado entre 2021 e 2022 pelo menos 134 milhões de reais, Giovana. Obrigada pelos detalhes, Fernanda. E olha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de chocolate em Linhares, no Espírito Santo. Você vê as imagens aqui comigo. O fogo começou na madrugada desta terça-feira. Vídeos feitos por funcionários mostram o início das chamas no interior da fábrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relatos de feridos ou mortes. No entanto, o combate ao fogo ainda não tem previsão de acabar. O governo federal anunciou que estuda incluir famílias de classe média no programa Minha Casa Minha Vida. Vamos para Brasília falar com a Mara Mendes, que tem os detalhes agora. Boa tarde, Mara. Oi, Giovana. Boa tarde. A declaração foi dada pelo ministro das cidades, Jader Filho. Mas ele disse que a demanda partiu do presidente Lula. O objetivo é incluir famílias com renda familiar de até R$ 12 mil no programa de habitação popular. A fala do ministro Jader Filho aconteceu nesta terça-feira, durante a transmissão da live com o presidente pelas redes sociais. A meta é contratar mais de 2 milhões de unidades habitacionais até 2026, término do mandato. É com você, Giovana. Obrigada pelas informações, Mara. A gente continua em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta tarde o texto principal da reforma tributária. Cinco destaques ainda vão passar por análise e depois o projeto vai ser levado ao plenário do Senado. A expectativa é pela votação até quinta-feira. Como houve mudanças depois de aprovado pelos senadores, o projeto precisa voltar para a Câmara para uma nova análise. De acordo com o Congresso, é para a reforma tributária para que ela seja aprovada ainda este ano. Essa é a expectativa, então. O primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, anunciou, renunciou ao cargo depois de ser alvo de investigações sobre corrupção. 40 endereços foram alvos de uma operação de busca e apreensão. Entre eles, a presidência oficial de Antônio Costa. Cinco pessoas foram detidas. O Ministério Público apura denúncias de corrupção em obras para geração de energia e exploração de lítio. Em um pronunciamento, Costa negou as acusações e disse que está à disposição da Justiça. O presidente de Portugal, Marcelo Rebello, convocou os partidos para discutir a antecipação das eleições. Eu fico por aqui e você continua com o Bate com Cidade Alerta. Uma ótima tarde para você.